Música Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo Vídeosão rápido rapaziada Daquele jeitão Simbora Vou encostar na Gerardo Domingo de eleição Não sei se vai ter gente lá Eu avisei lá no meu Instagram Que encostar com alguns adesivos Pra entregar pra galera Se liga Aí eu não sei se vai ter muita gente Mas eu fiz uma enquete lá Pra galera votar Se ia estar lá ou não Mais ou menos 100 pessoas votaram que sim Eu não sei se vai ter Esse tanto de gente, tá ligado? Tô levando apenas 50 adesivos do canal Vamos encostar, entregar uns adesivos pra galera Eu acho que não vai ter muita gente lá Como é domingo de eleição Pode ser que a galera tenha decidido Ir votar, depois voltar pra casa Não dá grau hoje Tá ligado rapaziada Vamos encostar Gravar um vídeozão pesado pro canal Acelerar Acompanha Acompanha Vai Beleza? Beleza Beleza Vai Pedrinho Sobra algo Sobra algo Sobra algo Valeu 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 Agora começar, né? É, saiu de novo, saiu de novo Hoje não Saiu ontem, vídeo novo Foi o... Que eu passei na Blitz Foi com o placa tampada Foi Tá gravando ou não? Tá, tá gravando aí já Tá? Bora, salve pra mim Salve, como é teu nome? Cauã Guiá Cauã Guiá Tem adesivo Tem Fala amanhã de dia Valeu Não sei ainda, ó, mano Que eu tô com dor lá pra editar já Eu não sei o dia certo, ó Um salve aqui pro Cauã Guiá Tamo junto Compensão não Compensão não 11km É, 11km É foda Bora mandar a mandana Chama Que susto, velho Meio um susto Aonde? Na BR Eu vim agora, mas cheguei agora Pode passar Não, foi eu não Foi eu não Foi eu não E aí, mano, manda a bala E aí, cara? E aí, mano, manda a bala Tá quebrando, viu, cara? Foi tu que passou no suicida ali, não foi? Foi Caralho, doido E depois filmar aí o suicida teu Vai mandar agora Bora Manda Chama no suicida Suicida do itinerar aí Caralho, meu Desce a andar Vai Vai Sem as mãos Automático Caralho, viado Chama Caralho, viado Valeu Valeu Juninho do grau Juninho do grau Juninho do grau Juninho do grau Da Paraíba Tamo junto Eita, caralho Parece que não aliviou a pinça, não Ainda mais um pisando na pinça aqui Que a moto tá puxando Não sei que onda é essa Bibita do grau Mandou mandando No suicida de itinerar aí Moleque quebra, viu Deixa eu usar adesivo aqui pros moleque E aí, beleza? E aí, mano? Tranquilo? Tá gravando, hein? Tá gravando? Como é teu nome? Como é teu nome? Samuel Salve pro Samuel Um salve pro Breno Tamo junto Adesivo aí do canal Valeu A pala do moleque E aqui tem uns três meses de grau só, rapaziada, ó Bora Acompanhei aqui Acompanhei ele desde o início Matada 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 Deu ruim Lotado Patinou Tenta encher mais, mano Na hora do quebra Na hora do quebra Enche mais com o acelerador Acelera um pouco antes de soltar a embreagem Que ela bum Ela sobe Tá ligado? Vai mais uma Agora ela sobe Acelera antes, vai Um pouco antes de soltar a embreagem Agora vai Chama, caralho Chama, caralho Agora foi Manda De dois sem cap Cuidado Tem, beleza É, beleza Tranquilo Sai de boa Eu sigo lá no Instagram Segue lá Tamo junto, hein Eu fiquei sabendo que tu tinha adesivo aqui e tu falou no Instagram aqui Pô, avisei lá Aí tu marcou lá sim, não foi? Ei, tá gravando aí Tá gravando aí Salve, tamo junto Vai Valeu É, no YouTube, depois tu vê lá Valeu VT do grau VT do grau VT do grau, né? Beleza Um salve, tá gravando aí, ó VT do grau Beleza, VT do grau Beleza, VT do grau Ó o Jardá, apareceu E aí, cara Eu não sabia que tu ia vir, mano Tava meio parado, sumido Vamo lá, né? O fluxo tá meio louco aqui na Gerardo, rapaziada Tá dando nem pra trocar ideia direito Muita gente Muita gente Não dá pra treinar nada novo Só mandar aqueles grauzinhos murchos mesmo Queria abrir o tanque e não consigo Muita gente, tá ligado? Aí quando eu vou abrir o tanque Aí eu escuto aquelas motos acelerando vindo atrás Eu já não consigo me concentrar Ave Maria Te amo Vem aqui, vem no moleque Vem lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui As duas mil? Será que vai subir um grão? As duas? Será? Vem aqui Toma Ah, só o corpo Deixei descer demais Sincronizado Caralho, viada Valeu, meu irmão Tamo junto, hein Valeu Caralho Passou, hein, rapaziada Pegaram o cara ali agora Sai logo, sai fora Espera eles virem, não Senão o bela é grande Dessa vez a fuga não é pra dar errado, não Tinha um cara empinando Agora a gente vai pegar na rota de fuga Pulou pela pista, sai fora Esperar não Dessa vez não vou esperar tempo ruim, tá ligado A câmera tava quase descarregando Quase Pegaram o cara ali, meu Lá vem a viatura Tá vendo os homens? Caralho Pena bota Bota pra acelerar que na folga nó desenrola Bang, Pena bota Bang, Pena bota É o Mike É o Mike Música Nova O que eles desceram sem fuga Essa vai me acompanhar Quanto capaz cê te apertar o cinto O bonde gosta de acelerar Vai passar na quebra Olha o sujeito Pico só sente Mas tá passando Passando pantas Tirei de giro Tomei de farda Vem passar Essa piloto treinado na rua Tá maluqueiro não acompanha essa quebrada Então pode vir na bota Tô fugada Dando risada É o piloto que tá no focal Tá doido? Tu acha que eu vou ficar? Quero pagar pra ver não Na última vez vacilei Fiquei esperando Querendo filmar a viatura Vou logo me adiantar Esperei ninguém Teve uma galera que pegou pela rota de fuga Tá ligado? Só que eu não peguei por lá Tá só eu e o Charmin De mil é bom demais Deve tá um pouco escuro O vídeo já tá noitecendo Não configurei a câmera pra noite Deve tá um pouco escuro aí Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito De beão, rapaziada Caralho, pegou a galera de surpresa, meu E eu tinha acabado de parar Tá ligado? Eu tava mandando grau Mandando grau Mas como tocaram fogo lá nos lixos Aí tinha muita fumaça Eu parei Não tava aguentando Mas a galera continuou Não pega mais Tá de boa Tá tranquilo Tudo certo? Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Lembra do Martimotovlog Direto do Martimotovlog Caralho Ó Charlin No grau Vamos ver se pega Aqui no vídeo A gente gosta Tá perto A câmera vai já descarregar Vai já desligar, meu Ó Charlin Ó Charlin Essa mil aqui, galera Foi aquela lá do vídeo Tem um vídeo no canal Tirando ela da loja Charlin trocou a Honest Que ele tinha Na mil Tamo junto Eu não tava nem gravando, mano Aí quando eu cheguei lá Na hora que eu vi a Viatron Parando Eu botei pra gravar E comi o pino, mano Esperava pra ver Ah, tô ligado Aí tu correu pra ela Caralho, mano O cara não pode esperar não Da outra vez Eu fiquei esperando pra gravar Aí me pegaram Mas pegaram não Pegaram não A placa não Eu tô falando Se ele tivesse me parado Com essa placa Eles queriam lá E matavam É, com a placa Desse jeito aí Levava Beial grande, viu